Oi pessoal, eu sou o Bruno, gerente de tesouraria da Alelo e vim falar com vocês um pouquinho sobre finanças pessoais. Geralmente as pessoas pensam que falar sobre finanças pessoais é algo muito complexo, que depende de conhecimento vasto sobre investimentos, renda fixa, renda variável, dólar, mas na prática é algo muito mais simples do que isso e depende muito mais de habilidades comportamentais do que técnicas. Pensando em finanças pessoais, eu trouxe alguns passos que podem ajudar a gente nessa jornada de organização. O primeiro passo é organizar suas finanças pessoais. Como que você organiza suas finanças pessoais? É conhecendo as suas despesas e as suas receitas. As suas receitas é o salário que você recebe ao longo do mês ou qualquer que seja a sua fonte de renda. As suas despesas é aquilo que você gasta dos seus ganhos ao longo do mês. Ele pode ser um gasto fixo ou um gasto variável. É a prestação da sua casa, a escola dos filhos, os gastos variáveis que você tenha, por exemplo, aquele restaurante que você sai toda semana com alguém que você gosta, até mesmo o custo com gasolina do carro, tudo aquilo que varia e não é constante e tem um valor pré-determinado ao longo do mês. A partir daí, você vai identificar se está sobrando ou se está faltando dinheiro ao longo do mês. E você também vai poder identificar oportunidades de economia, se existe algum gasto que está excessivo ou não dentro do seu dia a dia, dentro dos seus gastos mensais. Bom, após entender a relação das suas receitas e despesas, você deve traçar os seus objetivos. E eles vão te manter motivados para você continuar nessa jornada, para que você tenha consistência durante o seu plano. Esses objetivos podem ser a aquisição de um bem material, por exemplo, um carro, uma moto, um apartamento, ou até mesmo a realização de um sonho, como por exemplo, uma viagem para a Disney e conhecer algum país novo. Primeiro ponto antes de investir para os objetivos e para os sonhos é constituir uma reserva de emergência. Ela tem a função de te suportar em um momento inesperado, quando algum acontecimento fora do nosso controle acontece. A sua reserva de emergência deve ser o equivalente de 6 a 12 meses dos seus gastos básicos, que a gente viu lá atrás, num dos primeiros passos. A reserva financeira te traz também um benefício psicológico, pois você sabe que num momento adverso, você terá tempo para se replanejar e redefinir a sua rota. Só lembrando, a reserva de emergência precisa estar aplicada em investimentos de baixíssimo risco e disponíveis a qualquer momento. Dois bons exemplos são o Tesouro Selic e CDBs de bancos diversos com liquidez diária. De tudo isso, o mais importante mesmo é que você tenha disciplina e você tenha compromisso com seus sonhos e objetivos. Independente de onde você aplique, qual seja o tipo de investimento que você venha fazer, a disciplina vai te levar do ponto A para o ponto B, vai com certeza trazer uma melhoria na sua gestão de finanças pessoais.